A mais de 50 anos Marilyn Monroe já cantava que os diamantes são os melhores amigos de uma mulher. Se o diamante foi cravejado, melhor. Mas nem todo mundo vê a joia apenas como enfeite. Seu Lázaro sempre cultivou o hábito de comprar uma peça nova quando sobra um dinheirinho. Cada um ostenta uma vaidade. A minha vaidade é quando ele tem um dinheirinho sobrando, eu gosto de comprar uma joia. E seu Lázaro não pensa duas vezes antes de recorrer ao penhor na hora do aperto. Uma das modalidades de crédito mais populares no país. Qualquer joia, metal nobre, pérola ou diamante lapidado pode ser penhorado. Canetas, relógios e pratarias originais ou de valor reconhecido também servem como garantia do empréstimo, que corresponde a 80% do valor do bem. O dinheiro é liberado na hora, sem burocracia ou análise de cadastro. E o juro mensal é um dos mais baixos do mercado. Mesmo a pessoa que tem alguma restrição cadastral, ela pode vir à caixa trazendo identidade, comprovando de residência e a joia que ela quer, o relógio, enfim. E no ato, na hora, o nosso avaliador especialista define o valor. E as joias, mais uma vez, deram uma ajudinha no orçamento de seu Lázaro. Se eu me apertasse, eu tinha que repassar para alguém, né? Mas nem todo mundo é tão desapegado. Existe muita peça de família, né? A pessoa que recebeu de herança e tem um carinho especial para aquelas peças e não gostaria de perdê-las em licitações, né? Porém, quando acontece licitação, muitas vezes, infelizmente, a gente tem que ouvir choro de clientes aqui, né? Rodrigo é orives e sabe bem o valor de cada material. Ele dá a dica para quem compra joias como investimento. Ela tem que ver o material, a quantidade, a qualidade de pedra, a quantidade de pedra, tudo isso que vai definir se a peça é valiosa ou não. Mas para este economista, faz bastante tempo que as joias deixaram de ser um bom negócio. Se a pessoa quiser investir em metais, então é melhor comprar barra de ouro, né? Do que uma joia que é elaborada e, por isso, pelo peso em ouro, ela tem um menor valor. A joia, hoje em dia, nem se pode usar mais por causa do excesso de assalto. E essa insegurança também leva muita gente a buscar o penhor como forma de proteger a joia. Há quem prefira pagar os juros do banco a deixar o bem valioso num cofre particular. Mas, como qualquer operação, o penhor não escapa dos riscos. Tanto que o contrato prevê uma indenização em caso de furto ou extravio da joia. A vítima deve receber uma vez e meia o valor de avaliação da peça. Mas, quando esse prejuízo realmente acontece, é difícil encontrar quem não questione essa cláusula na justiça. Foi o que aconteceu com uma cliente de Goiás. As joias que ela havia penhorado foram levadas durante um assalto à agência. A indenização prevista em contrato, segundo o processo que chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, estava abaixo do valor praticado pelas lojas. O banco e a seguradora ainda recorreram, mas os desembargadores determinaram que a mulher fosse ressarcida de acordo com os preços praticados pelo mercado. No entendimento dos tribunais, essa cláusula é abusiva, com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, o judiciário tem concedido, nos casos específicos, o valor de mercado do bem. Bom seria se todos fossem como Paula. Ela nunca precisou se desfazer de nenhuma joia. Pelo contrário, a coleção só cresce. Eu não penso em me desfazer porque as minhas joias não são compradas por impulso. A maioria das minhas joias tem uma história. Então, tem o valor financeiro, mas tem o valor emocional. Ainda trouxe oério que está ali. A maioria das minhas joias tem, que é o melhor clientele. Aliga quelques amissão. A oft sevastra. a primeira filha que está aliado. Legenda por Sônia Ruberti